Na manhã de ontem, o Whindersson Nunes passou por maus bocados. O humorista mostrou o sofá externo que fica no quintal de sua casa, todo destruído e com as espumas pra fora. O responsável pela bagunça foi o Davi, o cachorro levado do youtuber. Pai, quando eu adotei esse cachorro, eu não sabia que ele era um cientista não, porque eu acho que isso aqui foi um explosivo. Eu não acho que isso aqui é cor do animal não, acho que ele detonou por uma bomba. Ei, meliante, vem cá! Ah, gente, com essa cara de dó, não tem nem como ficar brava com o pet. Pra quem não se lembra, o Whindersson e a noiva, Maria Lina Adegan, resgataram Davi no começo desse ano. O animal sofria maus tratos com o antigo dono, e o casal se sensibilizou com o caso e acabou adotando o cachorrinho. Tchau, tchau.